Estouradinho da Mídia O meu preço por não ter você Posso não ser uma pessoa perfeita Mas esse imperfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor, não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapado Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse imperfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi, responde aí como é que você tá Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Sair postando foto e beijo não vai mais me machucar Você pediu tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando Me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais me machucar Você é a sua vida é vindo A tambora Minas Telecom A minha internet Você é a sua vida é vindo da tambora Minas Telecom A minha internet Não adianta apelar Sair postando farra e beijo não vai mais me machucar Cê pediu tempo pra pensar, eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando, cuidando Me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Assim cê me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Deus fina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Deus fina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira a cara Assim cê me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Deus fina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Deus fina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Deus fina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os caras não perdoa Com a boca dando bobeira E ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar, o primeiro que enxergar E acordar sabendo Que fez besteira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo E numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate cama essa noite toda Pra ela não se entregar, o primeiro que enxergar E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir o meu orgulho E ao invés de bater boca a gente bate cama essa noite toda Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate cama essa noite toda Porque você não vem pra casa Perdi o seu amor e só agora percebi Eu era o cara mais feliz do mundo e não sabia Eu era o cara mais feliz do mundo e não sabia Meu coração reclama sem você aqui Se eu pudesse voltar no tempo Se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente e reconheço Que eu não sou mesmo sem você Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você Se você disser que vai voltar Serei seu namorado, seu amigo, confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite, eu mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor sou eu Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente e reconheço Que eu não sou mesmo sem você Seu sorriso me faz falta Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você Se você disser que vai voltar Serei seu namorado, seu amigo, confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite, eu mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz, eu sei que o seu amor sou eu Acredite, eu mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz, eu sei que o seu amor sou eu Eu sei que o seu amor sou eu Eu sei que o seu amor sou eu Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu Me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeira Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar Eu amo, baby Eu amo, baby, não vou te deixar 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 E se bater saudade, você volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater saudade, você volta Se doer por dentro, não chora Se doer por dentro, não chora Há mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Essa é a música do meu ídolo, Zezé de Camargo É uma música boa Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só amanhã Só amanhã E hoje me deseje sorte 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 Me deu Até saudade Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado O jeito engraçado de pronunciar Eu amo, baby, não vou te deixar Eu amo, baby, não vou te deixar E se bater saudade, você volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater E se bater saudade, você volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater E se bater saudade, você volta E se bater saudade, você volta E se bater saudade, você volta Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser E se eu disser que não peguei ninguém E se eu disser que só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi, eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigos Safado Várias me querendo A noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigos Safado Várias me querendo A noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Não vazou o vídeo Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que não peguei ninguém E se eu disser que só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi, eu falei de você Nada que eu disser Nada que eu disser Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado Rodeado de amigos Safado Várias me querendo Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Oh 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 Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas Tantas vezes se perdeu de você mesma Ah Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Oh Oh O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz sentido Que busca linda Que busca linda do grupo caô Tá no repertório do veinho tá Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de uma coisa En busca de aprovação Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito, eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito, eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz Deu bom agora tudo faz